Durante a pandemia, um livro foi lançado por uma dupla ligada por um elo afetivo especial. A Voia Neto lança uma publicação Tudo Acaba em 10, da Capela Editora. Os personagens dessa história real, que eu tenho o prazer de conversar agora, são o Mário Sérgio de Moraes e o Matheus Monte Moraes. Oi, Mário Sérgio, oi, Matheus, bom dia! Oi! Oi, querida! Tudo bom? Os dois de máscara, que lindos! Muito bem, já estão passando uma mensagem importante para todo mundo, não é? E, ao mesmo tempo, como a gente está isolado, quando a gente se encontra, o pai fica em cima da gente, vocês têm que estar de máscara! Muito bem, parabéns aí para o papai aí do Matheus, tá muito certo! Mas, gente, vamos falar aqui desse livro, né? Sabe que no meio dessa pandemia, com notícia aí tão pesada, né? De mortes, de fome, de descaso, a atitude de vocês vem assim como um bálsamo, né? Uma história de cuidado um com o outro, de amor incondicional, que se transforma em livro, né? Quando eu soube, né, Mário Sérgio, eu pensei, poxa, fez tão bem para mim conhecer essa história, né, de vocês, que eu quis também compartilhar aqui com os nossos queridos ouvintes, internautas, telespectadores, né? E a gente já vai falar da história que o livro conta, mas vocês podiam revelar um pouco para a gente como é que foi a construção do Tudo Acaba em 10? Conta primeiro aí, Matheus, para a gente, como é que surgiu essa ideia? Bom, quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, no mínimo, quando eu ia lá almoçar com o meu avô na casa dele, e a gente vai para a cama e eles queriam dar uma relaxada. E eu ficava pulando e... Não deixava eles descansarem? E aí, o que aconteceu? Daí, meu avô trazia eu para perto, e a gente fazia, sem querer, uma historinha de 3. Que meu avô começava, daí ele passava para mim, daí eu passava para a minha avó, daí volta tudo de novo. Daí, nessa historinha, começou a surgir personagens, como esse daqui. Está aqui, ó. Olha só, quem que é esse personagem? Quem que é esse? É o Garganta. É o Garganta? Ah, então já vamos entrar na história, deixa eu, então vou passar para o Mário Sérgio aí continuar. Você falou que você tinha 3, 4 anos, hoje você tem quantos anos, Matheus? Você tem 10, você tem 10, mas o Sérgio, então, era assim, ele ia lá, pulava na cama de você, de vocês, né, de você e da sua esposa, não deixava fazer a siesta, pelo jeito, né? Isso. E como é que é que surgiu? Como é que foi uma historinha de 3, e ele começou a criar personagens, que quando ele ia dormir, ele queria que eu repetisse as personagens que ele criou, e eu repetia. E a minha mulher dizia, as historinhas de vocês é muito boas, eu preciso colocar em livro. Mas confesso para você que eu não ligava muito. Era uma relação já de 4, 5 anos, afetiva, não tinha nada. Quando deu a pandemia, deu a carência. Deu a carência, eu não poderia vê-lo. Então, eis que eu falei, eu vou digitar, digitar, mando para ele através do pai, num papel, e ele com uma letrinha, aquela letrinha típica de garoto, tem até fotografia aqui, porque tem um make-off. Ah, que legal. Eu não sei se está dando bem aí, mas tem um make-off. Ele continuava e mandava para mim. Conclusão da história toda. A partir de um certo instante, eu percebi que tinha um livro. Até aí, também, mandei para uma editora. A editora adorou a história. Deu o ilustrador, Pedro Caraça, excelente conclusão da história toda. A gente tem um livro, e num dia, nessa mesma casa que eu estou aqui, eu estava conversando com o pai dele, e ele, falando em inglês com a professora, de maneira virtual, assina uma fluência. Eu falei, filho, ele está falando em inglês. Ele falou, ele fala melhor do que a gente. Conclusão, nasceu um livro bilingue também. Ainda isso, Matheus, que máximo, queria que você falasse, você começou a falar dos personagens, né? Aí eu passei aí para o Mário Sérgio, para o teu avô. Mas tem o Garganta, quais são os outros personagens que você criou? Bom, são muitos personagens. Mas, os dois bonequinhos que a gente tem, é o Garganta e esse daqui, que é o Ogoidô. Olha só, esse aí, o Ogoidô, é isso? Quem que é esse? É o índio da turma. Ah, o índio. Olha só. É aqui, ó, está a turma inteira. Olha, então tem o Garganta. Vai falando eles aí, vai dando uma olhada aí, vai contando. Porque também a gente está no rádio, então, além da imagem, a gente precisa falar. Tá, vamos lá. Daí, esses personagens aqui, tem várias características e são diferentes de outras. E uma mais legal que a outra. Falando um pouco das meninas, que a Alice, ela é a que é meio desastrada, que gosta de ficar carregando livros, até que na imagem, ó, ela está carregando os livros. Sim. Daí, a Mara é a negra da turma, que é bem inteligente e estudiosa. Daí, a Eli, que é a... não mexa comigo. Ela não lembra de dar forro pra casa. Tá. É bravo. Daí, começa com a turma do fundo, agora. Do fundo. O Nersão é aquele que é burro, é aquele que gosta de resolver as coisas na base da porrada. Ai, ai, ai. Mas, ele é do bem, ele não é mal, assim. Tá, entendi. Daí, é... Vamos mais, aqui pro lado dele. Tem o... O Otávio, que é o nerdão da turma, que... é... fica pensando nas coisas lá de outro mundo. Tá. E aí, a gente tem o malvado da classe. Sempre tem. É o Rafa. O Rafa, a gente vai até aproximar. Esse é o vado. Tá. Esse, esse aqui, ó, que tem uma caveira. Sei, sei. Esse daí é o... Um personagem que você até pode pensar politicamente. Puxa, mas... É aquele, a turma do fundão. Sim. Entendeu? O grosseiro. E ele implica muito com a Elie. E a Elie põe o dedinho na cara dele. Continua. Ah, entendi, entendi. Perfeito. E aí, diga lá, Matheus, você ia concluir. Bom, daí... Como essa daqui é a sala do fundão, que acho que até colocaram eles mais no fundo. E a galera fica aqui na frente, que não é daqueles. Daí, aqui, ó, a gente tem o Jardim, que é aquele que é fresco. E se arruma tudo bonitinho. Não se mete em confusão. Daí, aqui, as meninas, que a gente já falou. Daí, tem o Garganta, que é aquele... Burro não é a palavra, mas... Ele gosta de terminar tudo em dez. Ele gosta de... Que as coisas... Cheguem em dez. Por exemplo... Queria um dos personagens... Bom, fala. Não, por exemplo, acaba tudo em dez como? Tipo, o Garganta, ele... Tipo assim... É... Tá lá um problema de matemática. Daí, você tá lá, o problema tá muito difícil. Daí, você faz umas contas lá, cálcula, mete a raiz quadrada lá, divide por cinco. E, pra ele, tudo acaba em dez. Por isso, este é o nome do livro, na minha opinião. Ah, entendi. Daí, ele tem dez amigos, ele mora numa casa que tem o número dez, tem dez brinquedos. O ídolo de futebol, o ídolo de futebol dele é o número dez também, que foi o Pelé, ou não? É, a camisa dez também é a preferida dele. Tá, certo. O número da camisa dele é dez, mesmo ele não jogando doente. Tá certo. Agora, eu queria saber uma coisa. O Mário Sérgio. Mário Sérgio, você é historiador, pesquisador na Universidade de São Paulo, do Grupo Diversitas, professor de cultura brasileira, da Universidade de Mogi das Cruzes, autor de diversos livros, como O Caso da Ditadura, sobre a Morte, do jornalista Vladimir Herzog, História da Imigração Japonesa e Nova História de Mogi das Cruzes. Na Defesa da Cidadania e da Justiça Social também, você foi presidente da Caritas de Ocesana do Alto Tietê e é atual presidente da rede nossa, Mogi das Cruzes. Com toda essa qualificação que eu deixei pra contar aqui só no meio, porque eu abri realmente essa entrevista nessa qualificação maior, que você é o avô do Matheus. Mas com toda essa qualificação, como é que é escrever um livro infantil junto com o Neto? Aprendi isso. Essa é a palavra. Porque eu percebi que eu tinha uma inteligência racional, meio quadradinha, inclusive. bom pra escrever livro de ciência, porque a gente tem a metodologia necessária. Mas quando nós começamos a nos relacionar, eu percebi que a minha fantasia estava bem atrás daquilo que ele fazia. Então, a ludicidade dele, eu acho que ele é, vamos assim dizer, o professor. O professor, porque a minha colaboração no livro é como co-autor. Porque o autor principal é ele. Foi ele que bolava os dados fantásticos. Foi ele que fez essa diversidade de personagens. Que eu pergunto pra ele, aonde você se baseou nos meus amigos? É ele que deu esse caráter ecológico, porque tem o nascimento do rio Tietê dentro da história. Então, eu me sinto, como eu disse pra você, Marilu, pesando 200 quilos, porque eu estou aprendendo, e estou aprendendo uma lição pedagógica, que é basicamente a seguinte, Marilu. Como a escola formal estraga a gente? A escola formal, ela deixa a gente num quadradinho. Porque como ele está sem limite, a asa dele está... Então, ele que tem me ensinado... Não, não é assim, não é assim. Eu quero que você ponha um... Aqui, né, o goidor, que eu acho lindo o goidor, né? Não sei se está dando aí pra ver o goidor. É, explica um pouquinho pra quem está no rádio também e não está entendendo. É um bonequinho que é o índio, né? É um bonequinho indígena, que ele colocou no livro. E isso vem da cabeça dele. Fala sobre isso. Fala. Não, pode falar primeiro. Não, não. Pode falar justamente dessa ideia, né? De você colocar um indígena na história, né? Isso é muito importante. Uma negra, inteligente, não é? Então, o goidor, como ele é um índio, ele veio de uma terra lá distante. Daí, ele... Daí, acho que não sei como que é bem a história dele. Mas, na minha imaginação, o pai dele, ele deu esse colar... Para ele levar para os lugares e ver o que as pessoas estavam sentindo. Que esse colar é mágico. O colar, ele faz com que o goidor, ele vê o que as pessoas estão sentindo pelo olhar. E também, eu acho que o pai dele montou um barquinho para ele, para ele ir lá para um lugar urbano, para ir estudar em outros lugares. Mas, porque, não sei, mas eu acho, eu acho, não tenho certeza, que a aldeia dele estava sobre ataque. Ele está criando agora isso aí, eu não sabia. Continua. Olha. E aí, também, o goidor, ele chega na escola e também é um dos amigos do Garganta. Ele gosta do Garganta, ele não é muito de falar, ele sente mais. Nossa. E... Eu acho que esse colar também foi um presente do pai dele, eu acho. Entendi. Não, é o máximo isso, né? Quer dizer, essa diversidade, né? E colocar o indígena com esse poder e, de fato, o índio, o indígena, ele sente mais, né? E vê de uma outra forma o mundo. Eu estava até vendo um vídeo do Cortella, onde ele conta que o indígena foi para o mercado municipal e viu um monte de comida ali e viu uma pessoa, um menino negro ali, pedindo e comendo comida estragada. E o índio falou assim, mas por que que ele está comendo essa comida estragada? Você tem tanta comida aqui no mercado municipal? Por que que ele não pega? E ele não conseguia entender, né? Então, me veio a mente, né? O que o Matheus está falando, né? Então, faz a gente pensar. Eu só estou colocando esse exemplo porque acho que os ouvintes, os internautas aí, quem está... O interessante, que eu achei agora e agora dele, é como que ele capta isso. Eu não sabia que está sob ataque à aldeia dele, que é exatamente aquilo que está acontecendo nesse instante. Então, eu acho que a anteninha da criança, porque ela tem uma inteligência mais amorosa, é muito mais rápida do que a gente. Eu tenho a impressão que, como professor, e posso estar errado, pelo amor de Deus, o problema da escola não são as crianças. O problema da escola são os pais. Opa! Entendi. Justamente por isso, por essa questão também de não dar um incentivo, de não ter essa ligação próxima e ouvir a criança, né, Mário? Exatamente. Quer dizer, quando eu estou conversando com o Matheus, ele tem umas sacadas assim que até me assusta. Eu vou te contar uma que me assustou. E eu falei para ele o seguinte, o que é para você escrever? E ele me disse, escrever é brincar com as palavras para ter um significado. Meu Deus, ele tem 10 anos. É brincar com essa. Eu não sei com 10 anos se ele tem a consciência do que ele está falando. Mas não tem problema que não tenha. Porque é a gente que tem que navegar neste vento. Exatamente. O Antônio Severino, né, que ele é pedagogo, enfim, da Unicamp, ele diz que todas as crianças são filósofas, independente da classe social. Então, isso que você relatou, né, do Matheus, é isso. São filósofos e a gente precisa dar asas para a imaginação deles, né? E você deu essas asas. Por isso eu pergunto para o Matheus, Matheus, ter um avô desse, hein, vou te falar, que sorte, né? Eu quero que você fale desse seu avô. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o que ele representa para você, Matheus? Porque ele é avô, mas ele agora é seu parceiro, né? Ele é contor do seu livro. Fala para a gente esse sentimento que você tem pelo seu avô. que, com o livro, a gente conseguiu tirar palavras um do outro, que estavam guardadas lá dentro. E, com o livro, quando a gente estava escrevendo o livro, quando o livro ficou pronto, a gente parecia, sei lá, como é que, como é que, como é que posso falar? Amigos, será? Não sei se tem nem palavras. Melhores amigos. Melhores amigos, uau, que máximo. Mário Sérgio, como é ouvir isso do seu neto? Eu fiquei emocionado. Ah, eu fiquei. Eu tenho que, eu tenho que me trancar um pouco. Eu tenho que me trancar. Porque, eu não sei, você sabe a história, só para terminar, do Inácio de Loyola Brandão? Diga lá, qual a história dele? Você não me fala a memória, ele nasceu em Araraquara. E o avô dele era marcineiro. E gostava de fazer carrossel. Um dia, o carrossel pegou fogo e ele ficou, o avô, assustado e retirou os olhinhos dos cavalos e colocou numa latinha, e colocou no alto, numa instante, para os netinhos não pegarem. Os netinhos ficaram cobiçando. Um dia, ele, estando sozinho, subiu lá na prateleira, pegou a latinha e guardou os olhinhos. E o avô, não encontrando os olhinhos, perguntou para todos os netos, quem é que tinha pego? Evidentemente que ninguém falou nada. Passa-se o tempo, o avô vai para outro mundo e ele chega para a avó e pergunta, aconteceu isso? E a avó responde, o teu avô sabia que era você, porque só você tem a ludicidade dele. Perfeito. Eu fico arrepiado. Perfeito. E aí o Matheus, hein? O Matheus, ele realmente, ele emocionou agora. Eu tenho certeza, quem está acompanhando o jornal emocionou. Emocionou você, Maricel, emocionou. Essas palavras guardadas, essas palavras guardadas que agora foram ditas, Matheus, para o vovô? Travou um pouquinho, eu não consegui ouvir. Essas palavras guardadas que você falou, elas vieram à tona, quais são essas palavras guardadas, né, que você falou, que vieram à tona aí? E são as palavras que estão no livro. Coloca aí no capítulo do Gil Tietê. Claro, do Gil Tietê. Eu acho que tem bastante lá. Daí a gente começou a ficar imaginando essas coisas e colocando no livro. Que são essas palavras que a gente tirou de dentro. Como essa aqui, ó. A imaginação veio de os peixes fora da água tomando sol, as aranhas surfando. Colocar o Gil Tietê nesse livro foi uma coisa que eu acho que vai pegar bastante na história. Valorização do nosso meio ambiente. Olha, eu ficaria conversando com vocês, o nosso tempo terminou, infelizmente, mas enfim. Diga aí algo para o seu apoio. Eu tenho uma imagem. Oi? Viu, Matheus? E o livro, ele termina com Covid. Olha, estão falando de Covid também no livro. Meu Deus do céu. Eu preciso ler esse livro urgente. Vamos tentar achar esse livro. Eu sei que esse livro é da editora Capela, né? Capela Editora. Então, a gente vai entrar no site da Capela. E pode conseguir também pela Amazon. Pela Amazon. Perfeito. Bom, aí a gente vai continuar. Diga alguma coisa para o seu avô. E avô, diga alguma coisa para o neto aqui para a gente encerrar essa conversa linda, maravilhosa. É, eu agradeço, porque ele que teve a ideia, eu nem imaginava que a gente podia escrever um livro. A ideia foi dele. E aí, Mário Sérgio? A ideia foi minha do livro, mas as personagens são deles. Pronto. Essa coautoria está pronta. Gente, foi ótimo. Foi ótimo conversar com vocês. Muitíssimo obrigada. Parabéns. Obrigada. Que história que acalenta os nossos corações no meio dessa pandemia tão horrorosa. Muito obrigada, viu, Mário Sérgio Moraes e Matheus Moutinho Moraes. Super beijo, gente. Vocês são ótimos. Tchau, tchau. Beijo. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.